Pessoal, boa tarde. Gente, hoje eu vou mostrar esse macarrão sem glúten, para os intolerantes a glúten, para o pessoal que tem desbiose, intestino irritável, temal. Ele é melhor do que o com glúten, porque ele digere mais facilmente, não fica aquele glúten pregado na parede do intestino. Gente, eu compro no supermercado faz muitos anos. É um dos supermercados que eu costumo ir. Esse dia para trás eu achei um macarrão sem glúten, na parte de produtos naturais, macarrão sem glúten com cenoura e com beterraba. E tipo, 300 gramas era 10 reais. Aí eu achei muito caro e acabei que não comprei. 300 gramas, não acho que era 200 gramas, o negócio é assim. Não comprei. Aí eu sempre rodando no supermercado, supermercado, sempre vou no mercado, vou no outro, ver se eu acho macarrão sem glúten. Eu sempre comprei do Urbano, do Urbano e da Mãe Terra. Então eu sempre ia meio que procurando eles. E como eu não achava, acabava voltando para trás. Aí hoje, conversando com o gerente desse supermercado, eu perguntei para ele. Falei, olha, será que você não consegue para mim um macarrão sem glúten? Não tem nenhum fornecedor seu que vende? Porque se tiver, eu compro uma caixa. Aí ele falou assim, mas por que? Aqui no mercado tem. Eu falei, não, não tem. Ele falou, não tem. Lá junto com os macarrões. Falei, não, moço, não tem. Aí ele falou, não, pergunta para o funcionário. Aí eu fui lá e perguntei para uma repositora, a moça me levou. Gente, eu olho nessa prateleira direto, já vi esse pacote de macarrão, só que ele se deixa na prateleira. Essa parte aqui, onde está escrito sem glúten, ela fica tampada. Então, eu sempre vi só essa parte de cima. Entendeu? E eu nunca tive a curiosidade de tirar da prateleira, saquinho por saquinho, porque lá no mercado fica assim, só essa parte de cima. Essa outra parte fica coberta. Então, para mim era o macarrão normal. Aí ela me mostrou, gente, uma prateleira lotada. Lotada. E ele custa cinco reais, meio quilo, cinco reais. Eu pagava dez reais e meio quilo, da Urbano. E a funcionária do caixa falou para mim que compra dessa marca de macarrão, que é ótima. Eu ainda não experimentei, comprei hoje esses dois pacotes para experimentar. E o gerente falou que lá direto tem dessa marca. Então, assim, fiquei bem feliz de ter encontrado. e... Enfim, a dica que eu dou para vocês é cheguem no supermercado, perguntem. Porque às vezes tem coisa que a gente pode comer, só que a gente não acha, né? Então, foi o meu caso hoje. Muito feliz com esse achado. A dica que eu dou para a caminete.